Coloca-se, ó Senhor, sobre a sua cabeça, uma coroa de pedras preciosas. Senhor, o rei se alegrará com a vossa força e exultará intensamente com a vossa salvação. Coloca-se, ó Senhor, sobre a sua cabeça, uma coroa de pedras preciosas. Preciosas, realizastes o desejo do seu coração e não lhe recusastes o pedido de seus lábios. Coloca-se, ó Senhor, sobre a sua cabeça, uma coroa de pedras preciosas. Coloca-se, ó Senhor, sobre a sua cabeça.